Olá, o repórter NBR está de volta trazendo as notícias do governo federal. Os estudantes selecionados na segunda chamada do ProUni tem até hoje para fazer a matrícula na instituição de ensino responsável pela convocação. Quem não for chamado nessa fase pode participar da lista de espera de 8 a 11 de julho. O programa Universidade para Todos ofereceu neste segundo semestre mais de 125 mil bolsas em 902 instituições particulares de educação superior. A relação dos estudantes convocados na segunda chamada do programa está na página do ProUni na internet. E os estudantes que se preparam para o Enem podem fazer até domingo o segundo simulado online do exame. A inscrição pode ser feita de graça na plataforma oficial Hora do Enem. Os alunos têm 4 horas para resolver o simulado que tem 80 itens com a mesma metodologia do Enem. O resultado é divulgado imediatamente. O candidato pode ainda ver se a nota é suficiente para o curso escolhido. Não se esqueça, de segunda a sexta-feira, aqui na NBR, você pode acompanhar o programa Hora do Enem, às duas e meia da tarde, com todas as dicas para as provas. Não perca! O presidente em exercício, Michel Temer, revogou hoje o decreto que reduzia atribuições administrativas dos militares. Ele se reuniu com comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e também com os ministros da Defesa, da Justiça e da Casa Civil. No encontro, Temer assinou o decreto que devolve às Forças Armadas funções administrativas internas, como a promoção de oficiais e a transferência para a reserva. Essas competências haviam sido transferidas ao ministro da Defesa no ano passado. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que a medida tem o papel de assegurar a progressão na carreira militar por mérito. E também disse que é uma reconquista. Esta revogação, hoje promovida pelo presidente Temer, nos traz três ganhos ou três enormes vantagens. Em primeiro lugar, asseguramos a profissionalização, a progressão e a carreira por mérito das três forças, sobretudo no seu nível hierárquico superior, os oficiais generais. Segundo lugar, nós estamos derrogando uma ilegalidade, porque decreto não pode modificar lei, ainda mais lei complementar. E por fim, nós estamos reconquistando o papel de Estado despolitizado e voltado para aquilo que manda a Constituição como papel das nossas Forças Armadas. Este decreto que nós estamos hoje revogando representava uma ameaça à democracia, representava a repolitização das Forças Armadas, representava um sério risco para as nossas instituições. E por isso que ele, ao ser revogado, significa dar fim a um voto de desconfiança nas Forças Armadas e um sério risco para a democracia brasileira e as nossas instituições. Preparar, montar e deixar a Vila Olímpica prontinha para receber os participantes do maior evento esportivo do planeta. Nos Jogos Rio 2016, a empresa responsável por esse enorme trabalho é uma velha conhecida dos brasileiros. Veja na reportagem de Carolina Rocha. O trabalho dos funcionários dos Correios não para nenhum segundo no galpão inflável que fica de frente para a Vila dos Atletas na Barra da Tijuca. É preciso atenção e rapidez em todo o processo. Encaixar cada peça, parafusar direitinho. O tempo médio de montagem das mesinhas de cabeceira pelos funcionários dos Correios é de 10 minutos. Por dia, essa equipe é capaz de montar cerca de 400 móveis. Os artigos foram comprados por uma empresa que faz parte da organização dos Jogos. Mas a responsabilidade com a armazenagem, transporte e montagem ficou a cargo dos Correios, que venceu uma concorrência internacional para ser o operador logístico dos Jogos do Rio de Janeiro. Desde 2013, a gente vem fazendo esse trabalho, inclusive já operando há mais de um ano com os eventos testes e todos eles feitos com 100% de aproveitamento. A estatal é responsável pelo transporte de todos os objetos, móveis e itens dos espaços envolvidos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E também pela montagem de muitos deles. No galpão provisório, estantes, criados mudos, suportes para televisão. Tudo isso vai saindo das caixas e ganhando forma. Do outro lado, estão as centenas de edredons. Alguns equipamentos de segurança que vão ser instalados na entrada da vila são guardados por agentes da Força Nacional. Toda a segurança externa é feita em parceria com os órgãos de segurança do próprio governo. Todos esses entes participam do processo como um todo. O Correio cuidando dos seus armazéns e esses outros órgãos interagindo com o Correio ao longo da cadeia para que nós tenhamos segurança total, para que todos os objetos entrem em cada um desses espaços de maneira limpa, para que não haja nenhum atentado, nenhum problema com relação à segurança dos atletas. Os artigos vêm dos Centros de Armazenagem dos Correios e desde fevereiro estão sendo trazidos para a montagem dos apartamentos e centros de convivência. O resultado de todo esse trabalho está aqui em um dos 3.600 apartamentos da Vila Olímpica, que vai ser a casa dos maiores nomes do esporte mundial. Tudo o que você está vendo aqui foi montado e trazido para o apartamento pela equipe dos Correios, desde os móveis como sofá, cama, mesa, puffs, até os pequenos acessórios como modem de internet, ventilador, espelho, luminárias e, claro, os detalhes que vão fazer deste evento inesquecível. São 30 mil camas e colchões, 25 mil mesas, 18 mil sofás, até os cabides dos armários passaram pelas mãos dos Correios. Os funcionários se revezam em equipes para montar cada andar dos 31 prédios da Vila dos Atletas. A decoração segue definição do comitê organizador e o tempo médio do trabalho é de 45 minutos por andar, apenas um minuto para instalar a cama. A operação conta com 2.200 funcionários dos Correios. A montagem já está com mais de 90% dos trabalhos concluídos. É a primeira vez na história dos Jogos que a Vila vai receber também as comissões técnicas. O que é um recorde de concentração de pessoas, serão cerca de 18 mil nas Olimpíadas e 7 mil nas Paralimpíadas. O restaurante deve servir cerca de 60 mil refeições por dia e os Correios garantem que não vão faltar aparelhos e instrumentos para preparar as receitas que vão agradar paladares dos cinco continentes. Impressionante trabalho, né? A previsão é que a Vila Olímpica seja aberta aos atletas dia 24 de julho, 13 dias antes da abertura oficial dos Jogos. O Brasil vendeu mais do que comprou de outros países no primeiro semestre deste ano. O resultado é um superávit na balança comercial de mais de 23 bilhões e meio de dólares. É o maior superávit registrado desde o início da série histórica, em 1989. Um dos produtos responsáveis por esse número é o algodão, que só em junho teve alta nas vendas, mais de 40% em relação a junho do ano passado, chegando a 39 milhões de dólares. Outros produtos que apresentaram aumento nas exportações foram o açúcar, com alta de 53%, e o óleo de soja, que subiu mais de 14%. Nós ficamos por aqui, você pode acompanhar as notícias do Governo Federal, às 7 da noite, na Voz do Brasil, e também às 8 da noite, no Jornal NBR. Não deixe de acompanhar ainda as novidades nas nossas redes sociais. Continue com a gente, aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Jornal NBR, na TV do Brasil, e também às 7 da noite, no Jornal NBR. Jornal NBR.